Olá, meu nobre colecionador! Estamos chegando ao fim, ou melhor, quase ao fim. Estamos chegando, sim, ao fim da transformação de todos os membros dos Constructions, mas ainda precisamos montar o Combiner. Hoje a gente vem com esse cara, o Longhow, um basculante nervoso, bacanudo, bonitaço, lindolfo de meu Deuso. Olha que fantástico! Esse aqui é um dos que eu acho mais maneiro, mais legal. Já vamos fazer a medida dele aqui. Ele tem de comprimento 8 centímetros, esse aqui vale a pena fazer altura, ele tem 4 de altura. E aqui a comparação dele com o Bubble Bee. O que a gente volta a falar sobre a mesma coisa, não combina, não fica massa. No modo robô fica massa, no modo veículo não fica, tá? E aí vamos aos detalhes dele, olha só. Esse adesivinho eu coloquei, ó. Primeiro adesivo que eu coloquei direito na minha vida, nunca mais consegui. O resto sai tudo errado. Tudo errado. Vamos à transformação. A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai soltar essas duas tampinhas daqui. Descemos aqui, ó. Recoamos para trás. Descemos aqui. Abrimos a pernoca. Essa parte a gente vai dobrar e girar, ó. Tá vendo? Dobrou e girou. E isso aqui vai ficar aqui atrás dele. Vai ficar atrás do cara. A gente vai descer as pernas. E aí, ó. Isso aqui a gente deixa assim para ficar escondidinho. Os braços a gente vai tirar e soltar. Girou e abaixou. Ó. Dobrou. Girou. 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 Dobrou. Tá pronto. E a cabeça tá na mão. Esse é o nosso amigo Long Howl. Só não esqueçamos de guardar as rodas aqui, né? Pode esquecer isso aí. Ele vai ficar bacana. Aqui e aí tem várias posições. Você pode deixar isso aqui melhor ou pior. É porque é muito questão de escolha. E aqui tá aqui o nosso amigo Long Howl. Olha a cara dele. Esse aqui é o único que movimenta a cabeça. Eu disse num vídeo anterior e me desculpem que nenhum deles move a cabeça. Esse aqui é bolca. Esse aqui move bem a cabeça. Bem mesmo. Os braços. Você tem esse ângulo aqui bacana que ajuda na articulação pra fazer, ó. Você solta ele. Ele pode girar. Legal. Se você quiser fixo, é só trazer de volta. Ó, daí ele trava. O ombro é bom. Mexe tudo. Faz a festa. Cotovelo também é bom. E as mãos não movimentam. Cintura. Ele não... Ele não se movimenta, tá? Você tem essa dobra aqui. Total espacato. Joelho aqui, ó. Virilha dobra também. Joelho também, ó. E era isso. O que você pode fazer, se você quiser, é deixar isso aqui também na frente. Mas eu não sei se vocês vão gostar. Vou mostrar pra vocês como fica. Eu acho que ele fica meio esquisito assim. Eu prefiro deixar naquele modo que ele fique guardado aqui atrás. Mas é uma outra opção que se tem, né? Tá? Então, girou aqui atrás. Dobrou-se para na U. Fecha a perna de novo. E aí, ó. Praticamente não se vê essa peça. Só quando vira mesmo. Olha a parte traseira dele. Olha que fantásticozinho. Vamos... O canhãozinho dele. Olha o tamanho do trabuco do rapaz. Olha que trabuco. Cybertroniano trabucão. E aí, vamos fazer aqui a altura com o nosso raso. Vou tirar a medida primeiro. Isso que a gente esqueça. Ele tem aí 10 centímetros. Todos eles têm aí por volta de 9 a 10 centímetros de altura. Não passam disso, tá? Então, eles vão ficar bacana com os Legends. Olha aí, ó. Fantástico. Muito legal. Gosto muito desse... desse combiner. Óbvio, né? Foi o primeiro combiner que eu tive em Legends. Daí, depois eu peguei G2. Daí, depois eu peguei o Dial Clone também. Que, inclusive, se vocês quiserem, a gente faz um review aí no mês que vem. A gente pode fazer aí vários reviews aí de combiner durante o mês numa boa. E aí, vamos fazer a transformação dele para que ele fique combiner, né? Vamos combiná-lo agora com combiner. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa pecinha aqui e vai botar aqui na frente. Isso aqui a gente vai dobrar assim. Isso aqui também. Então, vai ficar assim a parte inferior dele, dos membros inferiores. aqui a gente vai recuar. Dobrar aqui. Deixar assim. Mesmo esquema aqui, ó. Saiu. Dobrou, dobrou. E, obviamente, guardamos a cabeça aqui, ó. Guardou a cabeça? Deixa eu arrumar a luz aqui. Acho que agora a ver. Guardamos a cabeça. E aí, dobra aqui, dobra aqui. E aí, está pronto a parte do tronco inferior, ó. Vocês estão vendo a cinturinha aqui dele? Essas partes vão ligar nos outros. Esse aqui vai ligar no guindaste, no hook. E aí, depois, teremos os membros. Fechado, então, galera? Então, é isso. Hoje, temos todos os nossos constructions preparados e montados para fazer o grand finale, que é o nosso devastator. Então, é isso, galera. Eu queria aproveitar para finalizar e mostrar um negócio para vocês que é muito bacana. Eu vou tirar aqui da linha de visão. O kit vem com essa viga de aço cheia de furinho que você pode aplicar na mão do bicho, tá? Ele segura aqui de boa. Olha aí, ó. Dá a camassada de pau nos bobos. Só que também, uma coisa que é legal que dá para fazer é plugar todas as armas quando ele está no modo combiner aqui, ó. Isso é legal porque você não corre risco de perder nenhuma. E aí, todas as sete armas ficam presas firmemente nessa viga de aço. Legal, né? Então, quando você não tiver no modo individual ou estiver no modo combiner, você faz isso aqui e deixa guardado não tem risco de perder e está tudo lindo. Beleza, galera? Então é isso. Então amanhã o gran finale do nosso querido Devastator, enfim, será montado depois de anos para fazer esse vídeo antes tarde que mais tarde. E aí temos a versão da Elclone que é a versão laranja laranja mesmo em dois tons de laranja e a versão G2 que é a versão amarela com roxo. Se vocês quiserem a gente faz. vocês que determinam os reviews desse canal de Legends. Beleza, galera? Então é isso, é aquilo. Até amanhã com o Biner amanhã. Falou, valeu! Aquele abraço! E aí o Biner amanhã e aí Obrigado.